Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Maíra Lima, aqui do canal Big Mundo. E como vocês sabem, nós continuamos em lockdown aqui em Portugal, então ainda não dá para viajar. E os nossos amigos do canal Vivendo em Portugal, a Mônica e o Jones, que mostraram um vídeo sobre as compras em um supermercado lá em Aveiro, no supermercado Lidl, nos desafiaram para mostrar também um pouquinho do supermercado aqui, na Lourinhã, onde nós moramos. E nós fomos até o Pico Doce, também mostrar a comparação dos preços referente à linha branca. A linha branca quer dizer os produtos do próprio mercado. Fica com a gente até o final desse vídeo para conferir tudo. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e olha só, ativa o sininho para todas as vezes que a gente postar um vídeo, você receber a notificação. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Big Mundo. Eu e a Antonella, nós viemos aqui no mercado, Pingo Doce, mercado aqui na Lourinhã, no Pingo Doce. Eles geralmente não deixam a gente gravar lá dentro do mercado, então o que é que eu vou tentar fazer nesse momento é gravar um pouquinho, para algumas coisinhas, só alguns lanchinhos para as crianças que estão em casa e crianças em casa que comem muito, muito, muito. E chegando em casa, eu posso mostrar para vocês os valores que nós pagamos aqui no supermercado Pingo Doce. Você gosta de vir ao mercado para a mamãe? Sim. Muitas pessoas perguntam, aí é muito caro o custo de vida? É muito relativo a questão de se é caro ou não o custo de vida. O que a gente pode falar é que o nosso salário aqui, o dinheiro aqui, a gente tem um poder de compra muito maior do que, por exemplo, o salário brasileiro, então o real, que nós aqui trabalhamos e recebemos, e a moeda aqui em Portugal é o euro. Só uma curiosidade nos carrinhos do mercado. Para você pegar o carrinho do mercado, você tem que botar aqui, olha só, eles mostram uma moeda de 50 cêntimos, um euro ou dois reais. Ou dois euros. Reais não, euros. E assim, olha, eles ficam presos, eles só saem depois que a gente coloca a moedinha aqui. E essa moeda, ela é devolvida ao final, quando você termina a sua compra, você vem e devolve o carrinho e você consegue tirar a moeda com esse dispositivo. Só uma curiosidade, a gente pega nossos produtos e a gente mesmo pesa os nossos produtos, né? No caso aqui, a banana, 90 cêntimos. O morango tá R$ 2,99. R$ 2,99 o morango. Qual é que você queria? Uma batata. A abóbora, 99 cêntimos também o quilo. Biscoitinho aqui de chá, 99 cêntimos também, que é a parte de biscoito, R$ 89,90. Azeitona, 95 cêntimos a unidade. Vamos lá procurar, 99 cêntimos, ela recheada. Como dei muito depois que eu cheguei aqui, foi comer feijão enlatado. Nesse caso aqui, eu vou levar esse feijão de 89 cêntimos, o feijão manteiga, uma lata. Uma curiosidade aqui nos mercados, é que quando o produto é da própria marca do mercado, sai muito mais em conta. E não é que a marca seja inferior, são produtos de qualidade, mas que ficam com o preço bem mais em conta. E todos eles são identificados, olha, esse aqui, por exemplo, Pingo Doce. Então, esse aqui já é uma marca que não é do mercado. É um R$ 1,64. O outro é R$ 89,00, da própria marca do mercado. Azeite galo, esse azeite aqui, R$ 2,59. R$ 5,99 reserva, R$ 3,49 esse só cálculos do norte. Para o arroz, o arroz que eu gosto é esse, da própria marca do mercado, está R$ 1,09. Tem arroz aqui também de R$ 0,89. Ah, eu acho que é o mesmo, está em promoção. De pêssego. Vamos aqui no abacaxi, que aqui, você sabe como se chama abacaxi aqui em Portugal, olha só. Ananás. R$ 1,85 esse. Eu escolhi um menorzinho para levar esse, R$ 1,19, que já vem uns pedacinhos picadinhos. Manga, pêssego, esse aqui vem três latinhas, muito prática. Elas vêm assim. Aí três latinhas é R$ 1,69. Essa geleia de abóbora, que eu gosto muito com amêndoa, ela está quanto? R$ 1,87. Vamos levar, né? Você gosta de doce de abóbora? Sim! O carrão que lá em casa não falta, olha só, da marca do mercado e é excelente. R$ 0,45. Os pães, por exemplo, esse pão aqui, 30 fatias, tá? R$ 0,99 também. As torradas, desde R$ 0,65, R$ 0,59 aqui também. É, não abre não, não pode, olha. Aqui as batatas, R$ 0,99. Eu não comprei nada de batata. Eu não comprei nada de batata. Eu gosto de comprar essa daqui, ó, porque é mais prática para os meninos. R$ 1,29, vem quatro. Um gás que eu gosto muito, R$ 0,68, R$ 1,85, peck de quatro. Eu também gosto. Eu também gosto? Então vamos guardar. A antártica. Esse aqui, ó, nós vamos levar. Dos sucos aqui, por exemplo, o suco da marca tá R$ 0,79. E assim, são maravilhosos. De frutos vermelhos, R$ 0,99. E das outras marcas, essa aqui é mais famosa também aqui, da Bongo, R$ 1,39. Nós vamos levar qual? Vamos levar esse que é uma delícia. Esse de abacaxi, laranja e coco. Fralda. De neném? A Antônia, ela não usa mais fralda, mas os preços são mais ou menos esses aqui, ó. Mas os lencinhos nós usamos para... Quando passeamos... Ela usava essa, da marca do mercado, era muito boa. Olha, trufas... Chocolate com trufas, R$ 1,00. Da marca do mercado também, que é muito bom. R$ 0,49, R$ 0,69. Vai levar? Aqui, no caso, olha, o presunto, nós chamamos de presunto, é fiambre. E aqui o fiambre, eu estou levando a 1,29 euro. Outra coisa que eu acho incrível também, por exemplo, esses cornetos da Kibon. Uma caixa com seis, está saindo a R$ 1,99. E aqui, no caso, a gente não chama de sorvete, né? Seria gelado. Então vamos levar uma também desse gelado, corneta. E aí, então... E aí, aí! E aí 90. E aí, aí? E aí. Estamos saindo do mercado agora Já tá quase de noite, né? Não tô nela Pessoal, já coloquei as compras aqui no carro Como falei, ali tem um equipamento Que agora eu vou ser bem fitness Vamos ver se eu consigo emagrecer, né? E é isso Agora vamos devolver o carrinho Pra poder pegar nossa moedinha de volta Como eu tinha falado pra vocês Antes de entrar no mercado Lá dentro é proibido filmar os produtos Então, mas mesmo assim Eu consegui filmar algumas coisas pra vocês E o que é muito interessante também Nesse mercado que nós fomos É a questão que lá tem um cartão É o Pingo Doce Que é o cartão do supermercado Que ao final da compra você passa ele E ele te dá desconto Então eu gosto muito de ir nesse mercado Por essa razão E além disso também Você acumula pontos E por exemplo Você pode trocar esses pontos Por combustíveis Já chegamos em casa Agora A melhor parte Dolorosa Tirar tudo Da sacola Lavar Higienizar Pra poder guardar Bom pessoal Esse foi nosso tour Aqui pelo supermercado Tentando mostrar um pouquinho mais Aqui dos preços no supermercado Pra vocês E o total da nossa compra Foi de 108,61 euros Nós tivemos um desconto Uma poupança De 13,64 euros Com o nosso cartão Poupa Mais Tivemos 94,97 euros Cumulamos mais 4 euros Com essa compra Para gastar em combustível É isso aí Espero que vocês tenham gostado E não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Até o próximo vídeo